Trabalhador com câncer pode ganhar estabilidade no emprego. Você quer saber mais? Então aguenta aí! O Senado aprovou o projeto que garante emprego por pelo menos um ano ao segurado da Previdência Social que teve ou tem câncer. O texto agora vai para a Câmara. Se ele for aprovado e virar lei, o empregado que deixa de receber o auxílio-doença vai ter garantida a volta ao trabalho, ou seja, ele não pode ser demitido. No entender dos senadores, o paciente de câncer já passa por um momento difícil da vida e não devia ter mais um sofrimento com a perda do emprego. Hoje em dia, o Tribunal Superior do Trabalho determina a reintegração quando o empregado que tem câncer é demitido. Mas se o projeto virar lei, ninguém vai mais precisar entrar na Justiça para garantir o trabalho. Alguns juízes chegam a obrigar a continuidade do plano de saúde para o tratamento não parar. Te interessou? Então entra lá no site senado.leg.br e acompanhe o projeto. Ele é o PLS 14 de 2017. Até a próxima!